Mônica, a partir do dia 16, endereço novo da Palanque no Tatuapé? Isso, nós saímos da rua Tuiuti e vamos para Coelho e Lisboa 238. Mas até o dia 15 você pode dar uma passadinha na Tuiuti 2390, certo? Nós estamos mudando 100 metros lá, bem pertinho, uma loja maravilhosa. Fabricação é própria, por favor, fique à vontade, mostre os detalhes, roupa de noite para o dia. Para trabalhar os terminos, os conjuntos. Do 48 ao 56. É na Palanque, né? Certo. Se vier de segunda a sábado? Em quatro vezes, sim, juro. E no domingo? Cinco vezes para o cliente Shopping Tour. Vem para cá que você vai encontrar essas calças. Olha os detalhes. Isso, jeans com lycra, lycra bem confortável, com antílope toda trabalhada para você. Que é uma, quer ficar sexy, né? Eu sei que você quer ficar sexy. Então eu vou mostrar para você uma peça, para você, uma das muitas, né? Essa aqui, ó. Dá uma olhada nesta blusinha, aperta toda a lateral aqui, eu vou te mostrar, até o ombro, né? Até o ombro, maravilhoso. E aí ela fica com esse ombro caído aqui, ó, papel aí. Tensão proibido para menores. Talvez não seja assim, também pode usar. Pode usar. Isso, tem a moda náutica, tem os conjuntos, tem o preço. Preços, vamos lá. Aqui, ó. Esse coletinho está R$ 23,00. O shortinho também. R$ 23,00. R$ 23,00. Ou o outro, que é o mesmo preço. Do casaquinho que está numa oferta especial esta semana. O casaquinho também é R$ 23,00. Você pode usar assim, você pode jogar nas costas. Se eu quiser uma calça Capri. A calça Capri está R$ 34,00 com lycra, do 48 a 56. Que é o mesmo preço. Das blusinhas de plush também, de R$ 34,00. Tem várias cores para você. Dia segunda a sábado. No domingo, um. Cinco vezes para o cliente Shopping. Alfredo Pujol. Um, cinco, sete, Santana, meia, nove, sete, nove, dois, um, sete, meia. Até o dia 15, Tuiuti. Tá, mas depois, dia 16, Coelho Lisboa, 238. 238, no Tatuapé. E aqui, na Vila Mariana, na rua Domingos de Moraes, 1435, 50, 83, 99, 09. Do 48 a 56. E na palanque. Muito bom gosto.